Bom dia a todos e todas. Então, voltamos ao nosso evento Raiva, Resistência e Revolta, um segundo dia do workshop do professor Eraldo sobre desobediência civil. Opa, obrigado, Marcos. Bom, isso funciona hoje. Funciona. Então, obrigado, gente, por vir novamente. Outros novos que estão vindo, sem óculos, eu não sei dizer. Eu só queria aproveitar para recapitular um pouco algumas coisas que nós discutimos ontem e, a partir da questão que o Flávio fez ontem, tentar, no final, tentar explicar um pouco o meu projeto, porque, aparentemente, ele está um pouco preocupado de eu estar tentando fazer vocês se tornarem anarquistas, que talvez esperançosamente já seja o caso. Mas, como eu disse para vocês, e eu acho que vai ser o principal tema da aula de amanhã, a questão que me interessou, como ponto de partida para o meu projeto de pesquisa, foi o fato de que, na última década, vários movimentos sociais recorreram à categoria de desobediência civil para se justificarem e, principalmente, comentadores políticos, mas também filósofos como nós, recusaram ou defenderam o uso dessa categoria por esses movimentos. Então, só para dar alguns exemplos para vocês, como eu disse ontem, tem o caso de Occupy Wall Street, que teve um grande debate no The Guardian, principalmente por um filósofo e teórico-político e jurista franco-estadunidense, chamado Bernard Harku, como a gente vai ver amanhã, sobre o quão radical seria a forma de desobediência de Occupy Wall Street, e se, de repente, a gente deveria criar outra categoria não desobediência civil para falar sobre isso. Tem o caso de Black Lives Matter, em que alguns ativistas concordam que a categoria ainda é relevante e outros não concordam. Hoje nós vamos falar sobre o movimento pelos direitos civis e a gente vai ver até que ponto, de repente, a categoria se tornou menos radical para determinados ativistas. Snowden, principalmente em filosofia, como a gente também vai ver amanhã, é um caso especialmente controverso, muitas pessoas acham que o Snowden cometeu um gesto de desobediência civil ao liberar as informações que ele liberou, muitas pessoas acham que não. E um caso que me interessa muito pessoalmente, que eu espero poder discutir com vocês amanhã também, que é a apropriação do conceito por grupos de extrema-direita. Não sei se vocês lembram de um grupo na Alemanha chamado Pegida, alguns anos atrás, que eles eram contra a maneira como a Alemanha estaria se islamizando progressivamente e que a gente deveria tentar, na medida do possível, proteger a Alemanha contra isso, o movimento. E eles reivindicavam que eles eram parte de uma tradição que remontava não só ao Gandhi, mas também aos resistentes durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. E só para dar um exemplo mais recente para vocês, talvez vocês não estejam acompanhando, até porque eu acho que a gente não tem uma relação tão próxima com a Birmanha ou com o Mianmar, mas existe um movimento que se chama movimento de desobediência civil em Mianmar, desde o golpe de Estado que aconteceu em fevereiro do ano passado. Esse movimento acabou se radicalizando progressivamente. Havia essa esperança que a gente discutiu ontem de que, com métodos não violentos, a comunidade internacional ia ajudar a Mianmar. não foi o que aconteceu. Nesse momento, os ativistas de Mianmar estão especialmente decepcionados com a maneira como os Estados Unidos e a União Europeia estão ajudando a Ucrânia e não ajudando o Mianmar em contraste. Mas, de forma geral, é um movimento que reivindica ser parte de uma determinada tradição de desobediência civil. Eu estava até comentando com os professores de vocês ontem que existe uma frase que eu confesso que eu não lembro se quem disse foi a Arendt ou o Foucault, mas que justamente porque a gente quer criticar, em determinados casos, os modelos historiográficos que existem, as maneiras como a gente conta a história, a gente não pode se dar ao luxo de usar a história escrita pelos outros e nós próprios temos que ir para os arquivos e fazer com a nossa história. Então, vocês já devem ter notado, talvez, não sei até que ponto vocês já leram Arendt, vocês já leram Foucault e outros filósofos, que vão para o arquivo, pegam o material que a gente chama de fontes primárias, não sei até que ponto vocês têm treinamento com fontes primárias, mas hoje eu queria discutir com vocês um pouco do percurso através do qual eu saí do simples trabalho de filósofo de ler textos já publicados e ir para o arquivo ver e reconstruir a história que ainda não foi contada nos livros de história existentes. Para recapitular mais uma vez, a gente conversou sobre a maneira como a teoria da justiça do Rawls, justamente por ter se tornado tão influente no mundo anglo-saxão, e eu diria até mesmo aqui no Brasil, embora não em todos os departamentos de filosofia, é até hoje considerada a teoria da desobediência civil mais influente e é muito comum de tantos historiadores como filósofos escolherem a definição do Rawls de desobediência civil como ponto de partida das teorias deles, e a gente está tentando historicizar de alguma maneira a definição do Rawls. Então, como eu disse para vocês no final da última aula, que o Flávio disse que foi o anticlimax, nós estamos no momento em que o Gandhi está falando sobre a tentativa de estabelecer uma Índia relativamente anarquista, e a gente chega num momento que agora a gente vai ver a maneira como os ativistas ao redor do mundo, e primeiramente a gente vai ver no movimento anti-nuclear e depois no movimento pelos direitos civis, a maneira como eles tentam constitucionalizar a desobediência civil e mostrar que não só a desobediência civil não é anarquista, como ela possibilita aos cidadãos e aos governos de tornarem um determinado regime democrático e liberal mais perfeito. Então, onde o Gandhi buscava abolir o Estado moderno, agora os ativistas vão querer usar o soberano de civil para reforçar o poder do Estado e torná-lo mais justo. Basicamente, como eu disse para vocês, é talvez o anticlimax da história de perceber como uma ideia anarquista se tornou compatível com a ideia de liberalismo e de democracia. A gente pode concordar ou não concordar com essa transformação da desobediência civil em uma ideia liberal, mas acho que, de um ponto de vista histórico, é importante a gente se dar conta de que a maior parte das apropriações que a gente faz do Gandhi são problemáticas. Então, só para escolher uma passagem que eu gosto bastante, de um texto de 71, que é um texto de um filósofo não muito conhecido, mas que era muito próximo ao John Rawls, e que escreve um ensaio sobre a definição do Rawls de desobediência civil. Ele está discutindo até que ponto a definição do Rawls na teoria da justiça é relevante, isso no ano de publicação de uma teoria da justiça, e simplesmente para dizer que, desde o ano de publicação, a definição dele já era considerada problemática pelos filósofos políticos americanos. Ele se confronta com o problema de perceber com uma clareza que desaparece, eu diria, na filosofia contemporânea, que se a gente levar a teoria do Rawls a sério, o Gandhi e talvez mesmo o Turow nunca praticaram desobediência civil. E eu cito, o Smart, a dificuldade em relação à desobediência com objetivos similares à desobediência de Gandhi, a queda de um regime e a substituição de sua constituição é que se trata de revolução, não de desobediência civil. Uma resposta a isso poderia ser abandonar a ideia de que Gandhi e seus seguidores praticaram desobediência civil, já que seus objetivos eram revolucionários. Mas que Gandhi praticou desobediência civil é uma dessas peças de informação que não devemos ignorar, a não ser em última instância. E por que essa situação é tão importante? Porque a gente começa a ver um percurso histórico a partir do qual se torna impossível para os filósofos liberais verem que o Gandhi pode ter sido um desobediência civil. Porque isso não faz mais sentido na teoria deles. E o que eu vou mostrar para vocês, principalmente na aula de amanhã, é que isso faz parte de um processo histórico. Nós podemos criticar ou não criticar que todos esses filósofos que a gente conversou, como Rawls, como Dworky, como Walser, estão debatendo com conservadores no final da década de 60 e no início da década de 70. E esses conservadores têm uma estratégia retórica que se torna muito poderosa no momento em que o Nixon é eleito presidente, como a gente vai ver, que é dizer que a alta dos índices de criminalidade no norte dos Estados Unidos pode ser ligada ao movimento dos direitos civis e à desobediência civil. E a lógica é dizer que no momento em que os negros estão encorajando a desobediência à lei, eles estão estabelecendo uma atmosfera geral de desordem, de desrespeito à lei, que permite aos criminosos de agir de maneira mais impública. Então a estratégia dos conservadores é de mostrar que a desobediência civil pacífica do movimento dos direitos civis pode ser ligada tanto aos movimentos mais violentos que a gente vai ver, por exemplo, quando Martin Luther King é assassinado em 68, tanto com as rebeliões urbanas, mas também com a criminalidade. Rawls, Dworky, Walser, quando eles começam a publicar, tirando Rawls, que Rawls nunca foi muito descrever filosofia para o público, mas eles tentam publicar em lugares como, inclusive a Renalitz, The New Yorker, The New Yorker Review of Books, lugares que eram lidos pela população americana, principalmente de classe média. E o objetivo era mostrar que nós não podemos cair no perigo de identificar rebeliões urbanas, desobediência civil e criminalidade, que nós precisamos estabelecer uma distinção conceitual muito precisa entre eles. E é nesse momento que nasce com a força muito grande a ideia de que desobediência civil não é revolução. De que os desobedientes civis, que os ativistas do movimento pelos direitos civis estão simplesmente buscando aperfeiçoar o sistema dos Estados Unidos, mas nunca derrubá-lo. Então, é a partir desse momento que o Gandhi tem que desaparecer das genealogias da desobediência civil. E é esse percurso que eu vou discutir com vocês hoje, desde a recepção do Gandhi, até no início da aula que vem, a maneira como o Gandhi completamente desaparece, mesmo que ele tenha sido a referência principal dos debates sobre não-violência. Então, só para lembrar um pouco do anarquismo gandiano, eu decidi trazer uma última passagem do Gandhi para vocês. Aí talvez a gente discuta um pouco o Gandhi, antes de conversar, a falar sobre o movimento anti-nuclear, mas só para ficar claro aquilo que o Gandhi, por exemplo, chamou em 21 de desobediência civil completa. Como vocês devem lembrar, é um esforço de desobedecer a todas as leis promulgadas pelo Estado, porque o Estado em si é o problema. Eu cito Gandhi, em 1931, se a vida nacional se torna tão perfeita, de forma que se torna autorregulada, nenhuma forma de representação é necessária. E aqui, representação política. Há, então, um Estado de anarquia esclarecida. Em tal Estado, cada um é seu próprio governante. Ele se governa de tal maneira que ele nunca é um problema para o seu vizinho. No Estado ideal, portanto, não há nenhum poder político, porque não há nenhum Estado. Mas esse ideal não, ou nunca é, desculpa, realizado completamente na vida real. Daí a frase famosa de Thoreau de que o melhor governo é o governo que governa o mínimo possível. Como eu disse para vocês, já é um momento em que o Gandhi recusa qualquer tipo de ligação com Thoreau, porque o Thoreau não era um defensor da não-violência, como a gente viu, mas há um momento em que ele retorna ao Thoreau para teorizar o que ele chama aqui de um Estado de anarquia esclarecida. E o que ele está jogando aqui, talvez vocês tenham percebido, que funciona tanto em inglês quanto em português, é a ideia de Estado, em minúscula, ele chama de um Estado de anarquia esclarecida, e o Estado, em minúscula, como a inscrição que ele busca abolir. Esse é o plano do Gandhi, como eu disse para vocês, o que ele estava buscando era uma federação de vilarejos em que a unidade política fundamental seria o indivíduo, o que uma teórica que estuda ele, que eu mencionei ontem, a Carolina Mantena, chama de uma democracia camponesa descentralizada. Esse é o projeto do Gandhi para uma Índia pós-colonial, como a gente viu, porque não é possível viver de maneira não violenta no Estado. Então, essa é um pouco, como eu disse para vocês, a ideia do gancho de desobediência civil. Ele fica, obviamente, muito decepcionado quando esse sonho não se realiza, e como eu disse para vocês, no momento em que a Índia finalmente se torna um Estado constitucional, na Assembleia Constituinte, a questão se coloca. Há a possibilidade de constitucionalizar os métodos do Gandhi. Esses métodos não violentos que, apesar da não violência, são igualmente ilegais. Eu acho importante enfatizar isso, porque talvez vocês já tenham percebido que, de forma geral, quando nós estamos discutindo a legitimidade das ações de movimentos sociais, a gente tende muito a discutir o caráter violento ou não violento dessas ações. E não é a principal discussão que a gente está tendo aqui. a discussão é até que ponto é possível não só legitimar ou justificar a ação não violenta, mas também a ação ilegal. Até que ponto um cidadão em um regime constitucional tem o direito, talvez o dever, de desobedecer a lei para lutar contra uma certa injustiça. Esse é o problema. Não justificar não violência, porque na maior parte das constituições a gente tem o direito de se manifestar de maneira não violenta, mas a questão é saber até que ponto uma constituição consegue permitir como dispositivo legal que alguém aja de maneira ilegal. E esse é o debate que vai marcar toda a reflexão de autores como Martin Luther King a partir de agora. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Reações emocionais, como eu disse ontem? Se não, se não gostaria de começar de fazer um pouco um trabalho que eu acho que infelizmente a maior parte do histórico da desobediência civil não fazem, com poucas exceções, que é discutir a maneira como no fundo toda a tradição que a gente conhece através do movimento pelos direitos civis passa antes pela reflexão de vários ativistas, inclusive ativistas do movimento pelos direitos civis contra a produção de armas nucleares. Eu acho que eu disse para vocês ontem de passagem, por exemplo, que toda a teoria que o Bedal formula e que o Rawl se apropria é uma teoria usada não para pensar sobre o racismo e a segregação nos Estados Unidos, mas para pensar até que ponto nós temos um direito e um dever de agir de maneira ilegal para proteger a humanidade contra armas nucleares. Esse debate marca toda, digamos, metade, desde os eventos em Hiroshima e Nagasaki até a década de 60, a maior parte dos debates sobre a desobediência civil giram em torno justamente do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. O que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki? a bomba atômica? A bomba atômica? Por que teve uma bomba atômica? Ou duas? Por causa do que é pedido mais conflito de acordo com a narrativa americana. de acordo com a narrativa americana. E obviamente que vocês podem imaginar ativistas pacifistas naquela altura não aceitaram essa narrativa. Principalmente porque nós temos boas razões para pensar que o Japão já ia capitular independentemente do uso dessas duas bombas nucleares. Então não era só uma questão que já estava acontecendo em debates muito fortes entre o Einstein e outros cientistas e os pacifistas sobre a produção de armas nucleares, mas também uma questão mais específica de que o uso de armas nucleares nesse momento não era necessário e que foi um uso de violência desproporcional e ilegítimo. Então esse é um momento muito importante para os ativistas que se apropriam da ideia grandiana. Como eu disse mais uma vez para vocês a grande a gente vai ver isso com frequência a grande digamos o grande elefante na sala das teorias de resolvidência civil completamente pacíficas são a guerra. como a gente viu Gandhi consegue justificar a guerra em determinados contextos embora a gente possa acreditar que a teoria dele não admita isso o King a gente vai ver recusa falar abertamente da guerra do Vietnã por quase uma década e meia porque ele sabe que isso pode causar problemas para o movimento dos direitos civis para o movimento ser considerado não patriótico etc. Mas aqui nesse caso a gente tem um pensamento extremamente forte de que as bombas não deveriam ter sido usadas e esse debate começa a tomar forma nos Estados Unidos e na Inglaterra um parêntese também um dos únicos textos do Rawls sobre política da época é sobre Hiroshima Nagasaki não sei se tu já leu também e aí é por isso que eu ia te perguntar se então o único texto que ele fez foi por causa disso também é uma pergunta agora que tu falou eu pensei porque ele se recusava em alguma medida a fazer esse tipo de trabalho em textos e aí agora tu falou então será que tem a ver porque eu não sabia dessa conexão com a desobediência civis muito obrigado depois vou pegar a referência que de fato tem isso de que como eu disse agora há pouco todos eles assim acho que tem alguma dinâmica eu confesso que eu ainda não consegui eu tenho hipótese mas eu não tenho respostas para isso porque tem uma dinâmica que a única o único trabalho relativamente influente que conseguiu sair numa revista acadêmica sobre o tema na década de 60 foi o um texto do Michael Walser que é a obrigação de desobedecer que saiu na Ethics em 67 tirando esse texto do Walser todos os livros foram publicados ou em coletâneas ou em revistas de circulação nacional nem mesmo jornais sempre essas revistas como Descent que ainda existem hoje The New Yorker sempre eram revistas de circulação nacional mas ao mesmo tempo pode ter sido uma estratégia desses autores da Arendt do Walser do do Walser de tentar dialogar com o público que não era simplesmente público acadêmico então não sei até que ponto existia já abertura em revistas acadêmicas para esse tipo de tema mas não havia o interesse desses atores políticos e intelectuais de publicarem nesses lugares que eles queriam publicar de maneira mais ampla ou se ainda existia uma certa reticência na década de 60 de considerar que a desobediência civil de conservação ilegal em momento de guerra nos Estados Unidos poderia trazer problemas para os editores da revista da academia mas muito obrigado mas o Walser isso para dizer que o Walser agora como você falou de Hiroshima e Nagasaki nenhum dos textos dele sobre desobediência civil e guerra do Vietnã saíram em revistas mas alguns saíram nessas coletárias que eram super comuns sobre textos de contextos sobre a desobediência civil acho que tem quase eu já consegui ver umas três são livros em que você colocava vários textos que podiam ser inspiradores para as pessoas pensarem sobre desobediência civil na década de 50 e 60 e eles circularam bastante o mais famoso que é um dos mais influentes é um que foi publicado em 68 que infelizmente não trouxe mas a gente vai falar sobre isso amanhã que é onde o Walser publicou o primeiro texto dele que anuncia o que ele vai dizer na teoria da justiça mas com algumas modificações mas tirando isso ele nunca foi uma pessoa muito de trabalho como eu disse ele fez um trabalho muito importante de ajudar estudantes negros e estudantes de famílias não abastadas em armas mas nunca de uma maneira pública foi o trabalho mais subterrâneo Hiroshi Binagasaki Rusty quem já ouviu falar de Byatt Rusty tirava as pessoas com quem eu já falei sobre ele o Rusty curiosamente foi um dos ativistas mais importantes do movimento dos direitos civis e desde a advertude dele ele foi preso na segunda guerra mundial por recusar o alistamento para a guerra como pacifista que ele era de uma tradição páquia e ele se torna até onde eu consegui ver um dos primeiros teóricos a tentarem mostrar que a desobediência civil é compatível com o sistema constitucional americano basicamente o trabalho dele é mostrar até que ponto cientistas tem uma responsabilidade de desobedecerem a lei e não produzirem armas nucleares e tudo isso claro pensando em Hiroshi Binagasaki então basicamente ele propõe que algo claro que ele não diz isso de maneira explícita mas que contrariamente ao que o Gani dizia nós precisamos buscar criar critérios que tornem a desobediência civil compatíveis com as decisões da maioria de uma sociedade democrática o Rustin é uma personalidade muito particular ele vai voltar ainda mais porque ele foi quem introduziu como mentor o Martin Luther King a desobediência civil na década de 50 no momento em que o King tinha armas em que ele sempre participava das manifestações com guardas armadas o Rustin é o responsável por introduzir o King a tradição gandiana da não violência só para dar um pouco de contexto porque isso é uma longa história que começa no século XIX o que é muito importante talvez ressaltar é o quanto a história da desobediência civil nos Estados Unidos e entre os negros é uma história cristã e principalmente protestante que começa principalmente por causa das trocas intensas entre a Índia e os Estados Unidos no mês da metade do século XIX os indianos recebiam várias missões ou batistas ou quakers nos Estados Unidos para tentar convertê-los ao cristianismo e foi nessas trocas que se criou uma relação muito intensa entre a comunidade cristã negra nos Estados Unidos e a comunidade indiana quando chega na década de 20 e 30 e o movimento pelos direitos civis na Índia começa a ganhar força os negros americanos começam a cada vez mais se interessar por isso e uma universidade tradicionalmente negra Howard University começa a enviar seus pesquisadores o reitor da universidade para a Índia para aprender mais com o movimento e tentar entender até que ponto o movimento pode ser interessante para a luta pelo fim da segregação nos Estados Unidos Rusting é parte dessa tradição só que ele cai em desgraça porque em 1949 ele é infelizmente encontrado fazendo sexo com dois garotos de programa numa de madrugada num carro num estacionamento o movimento descobre que ele é gay que isso poderia ser um problema a gente vai voltar como disse ontem hoje para as políticas da respeitabilidade e ele é afastado do movimento por muito tempo até que o King convida ele em 1963 para organizar a famosa marcha de Washington em que o King dá o discurso eu tenho um sonho que seja deve ter que falar então o Rusting é o primeiro a tentar pensar sobre a desobediência civil nesses termos mas novamente de uma maneira interessante não em termos diretos sobre como a gente deveria pensar sobre a desobediência civil e a segregação racial nos Estados Unidos mas qual é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos e seres humanos de usarmos a desobediência civil para lutar contra armas nucleares que podem destruir a própria humanidade essa é a principal reflexão sobre a desobediência civil desde o final da guerra da segunda guerra mundial esse talvez vocês conheçam tem alguém que tem ideia de quem seja discursos de filosofia analítica talvez lógica matemática sorriso do cachingo do cachingo é um mordolo quem? já me liberaram aí no fundo? pode errar nenhuma sugestão? russell russell e por que vocês acham que eu estou falando do russell aqui? pelo que vocês conhecem o russell? talvez seja a minha pergunta melhor ele disse que o rei da França era a carreira mais do que vocês sabem sobre ele fez um resumo do boleto sobre todas as histórias da cruz ocidental exato bom muito bom mais provavelmente vocês nunca ouviram falar dele como um desobediente civil foi ele foi preso primeiro ele foi preso como pacifista se recusou também ao alistamento mas de forma geral desde a juventude dele ele já participava de atividades anticoloniais pela independência da Índia isso só vai ganhando força até que ele comece a se engajar de maneira cada vez mais forte em questões sociais no final da vida dele talvez não aqui no Brasil mas pelo menos em países europeus ele é especialmente conhecido pelo tribunal que ele com outros intelectuais como Sartre ou Bois criaram para julgar de maneira com o grupo de cidadãos se os Estados Unidos estavam cometendo crimes de guerra no Vietnã uma coisa que a gente vai voltar amanhã eu prometo mas de forma geral a razão pela qual estou falando dele aqui é para falar um pouco da recepção vandiana na Inglaterra a maior parte da história que eu vou contar para vocês é uma história relativamente americana estadunidense mas eu queria falar um pouco da Inglaterra muito influenciado pela ideia de desobediência civil o Russell começa a escrever textos para justificar a ideia de que nós temos um dever em determinados contextos de desobedecer a lei para proteger a humanidade como no caso de guerras nucleares ele criou alguns movimentos nesse sentido mas o maior movimento foi o Comitê do ISEM que organizou uma das maiores manifestações antinucleares da história da Inglaterra e ele acabou sendo preso justamente nas atividades que ele organizou por exemplo ele chegou a ocupar determinadas bases nucleares ele chegou com ativistas a bloquearem a pista de determinado aeroporto e ele foi preso em determinados contextos já idosos justamente por causa disso mais uma vez a noção aqui talvez vocês já tenham percebido é uma noção que volta com frequência nas reflexões por exemplo de movimentos ambientais hoje é de que até que ponto a gente deveria obedecer a lei num contexto que de repente amanhã a humanidade não vai existir mais e eu sempre brinco que talvez pelo menos eu acho que ninguém nessa talvez alguns nessa sala tenham tido essa experiência mas eu não tive de viver uma juventude caracterizada por um conflito nuclear que poderia levar a abolição da humanidade por si e a ideia para todos esses jovens que seguiram o Russell que participaram do Comitê dos 100 de que é fundamental que a gente aja de maneira ilegal nesse momento para proteger não só a humanidade como ela está configurada agora mas também as gerações futuras isso é um ponto principal para o Russell e ele mais uma vez é alguém que tenta publicar esse tipo de texto em jornais em revistas de circulação geral na Inglaterra para convencer as pessoas a participarem do movimento mas esses são dos meus casos mais dos meus casos favoritos que eu acho especialmente interessante que é o caso desse barco desses quatro tripulantes que talvez vocês nunca tenham ouvido falar se alguém souber não hesite em me interromper mas a ideia principal deles foi de criar uma situação que forçaria os Estados Unidos a interromper os testes nucleares para bombas nucleares armas nucleares no Pacífico qual a ideia deles? eles escrevem um panfleto explicando porque eles vão fazer o que eles vão fazer eles distribuem esse panfleto e eles começam uma viagem e a viagem consiste em principalmente colocarem o barco deles exatamente onde os testes são realizados no atual de Bikini do Pacífico e qual é a ideia? se vocês quiserem vocês matam a gente e aqui eles estão pensando de novo nessa ideia da vulnerabilidade do corpo na tradição do antiano da aliquilação vocês matam a gente mas agora todo mundo já sabe que a nossa viagem começou eles distribuem um panfleto ao redor do mundo esse panfleto vai sendo se espalha com muita velocidade antes deles saírem a partir da Califórnia do Pacífico e eles dizem nesse panfleto as razões pelas quais eles estão levando esse pequeno barco deles para a área de teste vai lá como que acontecia essa involucução entre diversas partes do mundo nessa época para ter seção coordenada e distribuir conflitos para vários pontos diferentes? isso é uma ótima questão e eu sempre no início que comecei esse projeto sempre me perguntei com muita como era possível distribuir simplesmente não só porque não existia internet nada disso mas também como era tão ou mais fácil que talvez seja para nós hoje viajar com tanta facilidade por exemplo da Índia para os Estados Unidos a maior parte das viagens e ações eram coordenadas a partir novamente de grupos missionários que tinham uma rede internacional que permitia eles não só conseguirem financiamento através de doações para as igrejas em questão mas a própria existência de uma rede permitia a eles trocar esses conflitos com muito mais velocidade mas claro que demorava um tempo isso tinha que ser planejado com alguns meses de antecedência então primeiro houve esse esforço de anunciar que a ação ia ser realizada uma vez os conflitos distribuídos ao redor do mundo eles começam a viagem vocês podem imaginar pelo bar que no começo a viagem não dá certo eles acabam voltando para a Califórnia mas a ideia geral está muito clara aqui talvez para vocês os esforços não estão sendo compartilhados tranquilo só vou subir aqui a ideia era essa eles saiam aqui da Califórnia tiveram que voltar na primeira viagem mas na segunda deu certo então eles iriam até o Havaí depois eles iam até as ilhas Marshall que é nessa região onde os testes estavam sendo realizados em Guam que como vocês sabem até hoje é um território americano que para eles é fundamental se houver uma guerra nuclear hoje com a Coreia do Norte a Coreia do Norte já ameaçou em vários momentos de bombardear depois eles iam passar pelo Japão ir para a Coreia do Sul Hiroshima e voltar para a Califórnia e tentar na medida do possível nesse percurso publicizar ao máximo a viagem deles como já como eles fizeram os esforços de publicidade digamos o governo americano conseguiu interceptar eles perto de Onululu no Havaí eles foram presos e a viagem acabou assim mas agora não ah não funciona agora agora pronto vamos ver ah e nesse contexto eu sei que vocês são muito mais velhos do que isso mas é nesse contexto que talvez vocês já tenham ouvido falar de Bob Esponja a calça quadrada porque vocês acham que eu estou falando do Bob Esponja quem já ouviu falar sobre essa trilha vocês são muito jovens de Bob Esponja vocês nunca ouviram falar de Bob Esponja não sei talvez não tenha assistido mas vocês sabem quem é o Bob Esponja mas o que vocês acham que eu estou falando do Bob Esponja em relação a resolver decisivo antes do Bob Esponja vamos lá eles ficavam no ponto onde supostamente o míssil alguma coisa é onde os Estados Unidos testavam as bombas tem uma por exemplo eu vi um exército da Good White que tem eles precisam atacar um abrigo militar só que dentro da briga tem um americano e aí tem um conflito porque o exército americano ele tem autoridade para autorização para atacar álbums militares mas quando tem cidadão americano precisa de uma autorização especial para a Suprema da Goi então eu vi sobre isso eu estava perguntando porque se eles colocarem o barco no lugar onde os americanos estão atacando os cidadãos americanos isso é proibido talvez seja essa mas com essa ideia grandiana de que a opção é ou vocês param e a gente consegue interromper as ações de vocês ou vocês aniquilam a gente e a gente se sacrifica por uma causa maior em outros países não seria é tipo só quatro já traições pois é mas depois eu vou pegar a referência com certeza é aquela série por que o Abba Esponja eu não deveria explicar exatamente mas tem uma relação tem a referência que o Abba Esponja é realmente a região onde eles estavam é o ator do Bikini e no fundo quando eles nunca quiseram dizer isso porque eles nunca quiseram mostrar que tinha uma motivação política um desenho animado para crianças mas a ideia de que a feira do Bikini com todos os seus animais estranhos que falam e fazem o que fazem é o que é por causa dos testes nucleares que os Estados Unidos fizeram no ator de Bikini no Pacífico e é justamente a região em que esses desobedientes civis estavam enfim só uma nota de rodapé infantil é um episódio que ele tem uma vez que chorou no fundo do Mar deve ter visto o ponto lá não eu não conheço o ponto eu assistia todo não não tem preparado para as imagens de quem tem criança pelo menos talvez as crianças mais velhas dessa altura eu nunca gostei muito de Bob Sponto mas enfim só para dizer que o Golden Rule foi reconstruído em 2015 e quando a guerra na Ucrânia começou e ficou claro que o Putin ia em algum momento como ele fez alguns meses atrás ameaçar a Ucrânia de uso de armas nucleares o grupo de ativistas pacifistas que hoje tem que usam o barco decidiu fazer uma viagem aqui ao redor a princípio dos Estados Unidos e do Canadá para lembrar as atividades desse grupo de quatro ativistas e justamente orientar ensinar as pessoas sobre os perigos de uma guerra nuclear isso já está acontecendo se vocês quiserem participar lógico que já dá tempo de se inscrever mas só para dizer que quando eu disse para vocês que a grande peça nesse momento é o o panfleto só que quando o chefe do barco volta para os Estados Unidos ele decide escrever uma biografia que mais uma vez se torna uma fonte de inspiração muito grande inclusive para ativistas do movimento negro por isso que eu estou querendo insistir um pouco de como a tradição nuclear que geralmente é esquecida na história das obigências civil foi fundamental até para a luta dos negros dos Estados Unidos contra a segregação racial ele escreve essa biografia e como vocês podem ver aqui não sei se eu tenho a razão é uma ele tenta jogar com o título da autobiografia do grande que a viagem dele foi também um experimento com a verdade e como eu disse para vocês ontem estava até conversando depois alguns de vocês que para o grande era muito importante essa ideia de que uma autobiografia nunca é uma narrativa verdadeira mas uma narrativa que mostra a maneira como eu me lembro da maneira como eu experimentei com a verdade e é o que o Bigelow tenta fazer no livro dele contando todo o processo em que ele se tornou um desobediente civil vocês podem perguntar talvez nem sei quanto tempo eles têm mas eu acho que é importante só enfatizar um determinado ponto que é a questão de que para muitos inclusive para o Bigelow uma das razões que eles se sensibilizaram pela causa foi um evento vocês devem imaginar que aqui a gente está falando da metade da década de 50 não é um momento em que muitas pessoas talvez ainda estivessem pensando sobre a segunda guerra mundial mas foi um evento que marcou para muitas pessoas digamos uma transformação na posição em relação a armas nucleares que foram as Hiroshima Maiden ou as garotas de Hiroshima foi um grupo de mulheres de Hiroshima não trouxe as fotos porque eu acho que pode ser um pouco perturbador mas é basicamente um grupo de meninas que saem do Japão para ir para os Estados Unidos para fazerem cirurgias reconstrutivas por causa das feridas e das deformações que elas tiveram durante a guerra durante o bombardeamento em Hiroshima e o Bigelow a família do Bigelow é uma das famílias que recebe uma dessas meninas em casa e isso marca muito o ativismo dele de forma geral o simples fato das imagens das meninas antes e depois das cirurgias ou quando as cirurgias não funcionavam isso marcou muito a mentalidade digamos americana em relação a armas nucleares no momento em que o movimento pacifista estava começando a tomar forma então esse é o justamente para cobrir um pouco da década de 50 e como eu disse mostrar essa história mais antinuclear da história da desobediência civil que como eu disse eu queria conversar com vocês um pouco amanhã é muito ligada também a ideia de por trás de muitos movimentos ambientais hoje por exemplo movimentos como Extinction Rebellion Fridays for Future etc a ideia de que nós temos que proteger a humanidade contra ela própria e que é o nosso dever não simplesmente o nosso direito de desobedecer a lei nesse processo vocês tem talvez alguma pergunta sobre essa parte mais sobre guerras nucleares vocês estão quietos demais hoje claro os movimentos ambientais o Extinction Rebellion por exemplo Extinction Rebellion não sei se eles são conhecidos aqui no Brasil mas são movimentos relativamente comum na Europa que nasceu na Inglaterra e eles sobrevendem tipo de ideia é eles ocupam prédios públicos eles sobem de maneira muito semelhante ao Greenpeace por exemplo já fazia esse tipo de ação de subir em determinados lugares que eles não podem colocar mensagens bloquear por exemplo linhas de metrô em Londres são várias atividades que tentam de alguma forma impedir a vida de acontecer como ela deveria e algumas pessoas isso talvez vocês tenham acompanhado mais recentemente algumas pessoas ligadas a esse movimento estão se jogando comida em quadras em museus europeus e se grudando em seguida na parede um comentário paralelo que a curiosidade tem uma na ética a disciplina da ética tem agora um novo desenvolvimento são deveres que não são relacionados com a nossa atividade são deveres coletivos que sujeitos podem ter e dizem respeito a maior parte deles a gerações futuras então consumo correto tem muitos filósofos que tem defendido os Estados Unidos especialmente e esse tipo de dever tem que ser incorporado na dinâmica diária então você não pode você pode ser culpado do ponto de vista moral se você não adotar certas práticas que são do antirracismo também é uma sim, claro mas o que mais tem atraído a atenção é isso que você mencionou um engajamento forte e tentar barrar o aquecimento global atrás dessas climáticas como uma espécie de ética três pontos você dá os modelos que a gente tem ética feminista agora tem uma ética universalista nessa direção não, com certeza não, eu ia voltar nisso porque realmente eu acho que pelos que estudam ética vocês já devem ter ouvido falar isso realmente cada vez mais existe essa preocupação e em debate sobre desobediência civil de justificar determinadas formas de ativismo a partir do princípio de que nós temos um dever ou deveres em relação aos seres humanos que ainda não nasceram tem até um teórico que a gente estava conversando sobre ele ontem ele é estadunidense mas de descendência nigeriana que escreveu um livro sobre reparações e foi publicado recentemente a tese foi a tese dele em que ele diz que nós temos não só é muito comum principalmente em movimentos negros como alguns de vocês talvez saibam de você refletir sobre a sua ancestralidade e a relação que você tem com todos os que vieram antes de você e sofreram para você conseguir chegar aonde você conseguiu chegar na luta dos negros ou das mulheres por exemplo pela emancipação e aí o Tayo joga com essa ideia para dizer que no fundo a gente tem que se preocupar nesse momento mais em que tipo de ancestral nós queremos ser em relação às gerações futuras a ideia de que no fundo o problema não é se nós estamos nos ombros dos que vieram antes mas que ombros a gente vai deixar para os que vão vir depois e ele tenta traduzir isso em termos morais como um dever de ser um bom ancestral não como simplesmente uma ideia de que a ancestralidade é para trás mas ela é sempre prospectiva também eu moralmente preciso garantir um mundo em que meus filhos mesmo que eu não tenha filhos de forma geral porque ela tem as questões morais de saber se eu deveria ter filhos ou não talvez vocês saibam que muitas pessoas acham que existe um dever moral de não ter mais filhos nesse contexto mas tudo para dizer que num mundo em que a gente quer que crianças nasçam prosperem e vivam uma vida boa nós temos que ser ancestrais melhores do que nós somos principalmente em questões ambientais mas não só no antirracismo também desculpa qual é o último em que? qual é o outro? chama holofemitaio mas depois eu posso escrever para o outro desculpa não ter um comentário o que é o outro é o outro parece que a gente está tendo uma relação muito bem definida e clara sobre a desobediência civil quando se trata de uma questão moral e algo que vai muito dessa linha que de certa forma a gente pode defender questões morais e ela está ligada a isso mas me surpreende muito quando por exemplo a aula liberal ou conservadora conservadora mais liberal que pega tanta liberdade não defender desobediência civil quando se trata de um ato simplesmente sobre a vontade de você agir sozinho sobre a vontade de você ter a autonomia do seu próprio ser e desde que isso não fira ninguém você poder fazer qualquer coisa o exemplo que a gente tem nesse tipo de desobediência civil que foi amplamente atacada pelo Estado foi o exemplo da Ilha das Rosas não sei se você já ouvi falar mas a Ilha das Rosas foi um engenheiro que queria viver a vida da forma que ele quisesse mas mais encher a cara e não trabalhar e que ele foi então meio que a Itália e pedia ele de viver nessa sociedade então ele foi comprou com o dinheiro dele e construiu uma ilha bem no limite da borda do território italiano e aí ele conseguiu ficar com a ilha lá só que a Itália começou a achar isso um absurdo porque estava chamando atenção internacional e uma desculpa de que isso era uma tentativa de guerra fria uma opinião de que isso era provavelmente coisa da União Soviética foi lá e obrigou o que ele era abandonar a ilha e pagar a multa e tal ele só não foi preso porque efetivamente tinha ponta de modagem mas sobrou uma represária do Estado absurda quando não tinha efeitos práticos e perigosos que efetivamente falavam ele está atentando alguma razão de alguém ou algo do tipo tá sim teria várias coisas que eu poderia dizer eu acho que de forma geral talvez a gente vai discutir isso de maneira mais incisiva amanhã mesmo entre teóricos liberais de justificar pelo menos como desobediência civil formas de ação que não são coletivas em alguma medida porque existe uma certa preocupação de que uma sociedade e uma preocupação política em geral de que uma sociedade que cada um pudesse talvez como o Gandhi esperasse seguir os seus próprios preceitos é uma sociedade que nunca vai acontecer uma sociedade bem ordenada eu acho que a grande questão quando você tenta levar o argumento da liberdade individual muito longe para justificar desobediência civil em termos filosóficos é o que fazer justamente quando você mesmo sugeriu isso agora a ação do indivíduo em questão coloca em risco a vida de outras pessoas isso é um argumento o outro argumento é a possibilidade que é um argumento tipicamente conservador na década de 60 ou melhor um argumento dos conservadores que é dizer que o simples fato no regime democrático no estado democrático de direito que uma pessoa decida quase criar um anexo ao estado em que ela vive e que esse anexo não tem um caráter muito claro em relação a soberania nacional pode por si só encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo que mais uma vez colocaria em jogo a estabilidade social a gente tem casos daqui até no Brasil por exemplo o canudo seria um exemplo de desobediência civil tirando a violência que complica a história mas sim com certeza eu acho que se vocês quiserem a gente pode conversar sobre isso ontem eu citei o Walser o filósofo chamado Michael Walser que não sei se vocês já tiveram a aula sobre ele mas para o Walser ele é um pouco radical nesse sentido nesse artigo que eu mencionei agora há pouco para o Marcos sobre a obrigação de desobedecer ele acha de uma área muito incisiva que nós temos obrigação de obedecer aos princípios morais da comunidade a qual a gente pertence e que essa comunidade nem sempre é o Estado o Estado é só uma das comunidades às quais a gente pertence o que significa que vários contextos como eu disse para vocês ontem sim eu posso desobedecer o Estado porque eu tenho que respeitar os princípios da minha família e isso para ele não é uma questão simplesmente normativa é uma questão ele usa o Durkheim para fazer isso é uma questão de fato social todas as sociedades de um ponto de vista antropológico se estruturam a partir de grupos que na maior parte dos casos são grupos que os indivíduos levam mais a sério do que o Estado ao qual eles pertence então só para fazer uma pergunta a que o DG de civil sempre está atrelado ao ato moral mas não necessariamente uma moralidade universal que é identificada e outras e o fato sobre as pessoas exatamente o problema assim para ele se trata sempre de uma talvez eu possa falar amanhã sobre os pluralistas e como eles dão solução para esse problema mas vamos tentar começar pelos pluralistas basicamente existe uma tradição que não é tão conhecida aqui no Brasil que se chama do pluralismo britânico que é uma tradição que foi relativamente comum durante a década de 30, 40 na Inglaterra que consistia em dizer partindo de um teórico que era o padre enfim presbiteriano um bispo presbiteriano que dizia que o Estado e a Igreja eram duas esferas diferentes que a gente não pode considerar que o Estado é uma esfera que engloba a Igreja mas tem que considerar que existe a esfera que é a Igreja e a esfera que é o Estado e que o indivíduo se encontra em determinados contextos entre a cruz e a espada e que ele tem que decidir se ele presta lealdade ou ao Estado ou à Igreja vários filósofos ingleses esses pluralistas usam essa tradição para dizer e expandiu a tese dizer que no fundo a maior parte dos indivíduos nunca consideram o Estado realmente como mais do que uma das associações eles usam o termo associação da qual eles podem fazer parte e que moralmente falando e aí é a parte mais radical do argumento que o Walser vai longe desse ponto moralmente falando eu tenho uma obrigação maior por exemplo vocês que fazem parte do como se chama o grupo de Sente aqui isso imagina que vocês participam do da FIO na opinião do Walser de todos os pluralistas vocês tem obrigações maiores e mais fortes em termos morais em relação ao da FIO do que vocês tem em relação ao governo brasileiro e por quê? porque vocês é mais complicado do que isso porque vocês não escolheram participar serem cidadãos brasileiros ele leva essa tese ao ponto de dizer que como todos os pluralistas que existem momentos em que realmente principalmente se o indivíduo ele tem um sentimento separatista sincero que ele pode realmente prestar obediência dele mais a uma seita por exemplo político-religiosa e menos ao ao Estado enfim o Estado é só uma das esferas uma das associações as quais você faz parte existem associações primárias existem associações que você não escolhe fazer parte por exemplo a gente não escolhe a nossa família a gente não escolhe talvez o Estado e existem associações secundárias que são as igrejas as seitas o clube de futebol o clube de leitura que vocês organizam e que para os pluralistas todas essas associações têm um caráter moral muito mais elevado porque existe a decisão voluntária do indivíduo de chegar e dizer eu decidi fazer parte do desafio e isso é moralmente fundamental em uma relação intersubjetiva a liberdade que eu tenho de poder escolher se eu quero fazer parte de uma associação antes e aí o problema para o Walser vem quando ele fala que talvez existe uma associação terciária que é a humanidade e aí onde eu acho que ele tem uma certa dificuldade para teorizar isso que é como pensar uma comunidade em que todos os indivíduos da qual todos os indivíduos fazem parte e que aí nós temos obrigações eu tenho obrigações a você mesmo se você não faz parte do desafio e eu faço por exemplo porque toda a humanidade por princípio faz parte da associação em questão mas essa é a tese dos pluralistas porque eu estou falando sobre isso e talvez eu devesse ter mencionado isso antes porque é essa tese que vai inspirar o Gandhi e a maior parte dos líderes anticoloniais na Índia em alguns países africanos também e por quê? porque o principal pluralista da aula na London School of Economics em Londres e todo mundo nos grupos anticoloniais de Londres tinham curso com esse autor que eu sempre esqueço mas eu já vou lembrar então basicamente é essa a ideia e eu digo isso porque agora talvez vocês consigam entender uma das inspirações do Gandhi para dizer que é possível viver sem o Estado na verdade é possível viver sem o Estado na concepção dele mesmo quando você vive num Estado e isso é uma das coisas que o Walser tenta também teorizar nesse texto sobre a desobediência civil mesmo se eu sou se eu não reconheço a autoridade do Estado brasileiro eu posso viver no interior do Estado brasileiro e o Walser acha que em grande medida se eu não hajo de maneira violenta e separatista o Estado brasileiro deveria me permitir no caso que você mencionou agora para voltar para a sua pergunta deveria me permitir criar uma ilha sim se eu não estou colocando em risco a integridade do Estado de maneira geral isso é liberalismo para o Walser ele diz que são argumentos históricos baseados nas guerras de religião na Europa e que desde então aceitar que grupos separatistas e potencialmente revolucionários vão existir no interior da sociedade que você governa é um fato quer você queira quer não isso vai acontecer então o governo liberal tem que dar conta de aceitar esse tipo de pluralidade quando não há o uso de violência para digamos derrubar o governo mas é uma questão difícil imagina que todo mundo viajou nesse momento vocês têm outras questões? não eu gostaria de lembrar um pouco de movimentos ambientais porque por um lado são movimentos ambientais que são pacifistas mas nós temos alguns movimentos que vão fazer uma crítica aos movimentos pacifistas dizendo que eles não estão jogando o resultado esperado por um momento de a gente que sempre aí temos por exemplo esqueci os problemas mas o contexto do governo que é como se puder uma realidade esqueci o que é eu também esqueci mas eu vejo que essa questão da violência ela é um pouco mais lançada você pode falar sobre isso sobre a necessidade de violência nesse movimento para gerar uma necessidade em tempos pequenos claro foi uma das questões que a gente começou a discutir ontem certo que no fundo e eu vou falar sobre isso em alguns minutos mas no fundo a gente começa agora a ver um processo em que todo caráter mais absoluto da não violência no Gandhi é deixado de lado e que cada vez mais a gente começa a falar de até que ponto métodos não violentos podem ser importantes na paleta digamos de ações que a gente pode usar contra a injustiça isso é um ponto eu quero mostrar para vocês amanhã tem uma lista mas vocês podem dar uma olhada que é bem fácil de achar tem um teórico que ele se apropria do pensamento do Gandhi escreve três livros gigantescos sobre a não violência e ele percebe que ninguém vai ler aquilo e aí ele toma uma decisão muito acertada de escrever uma lista de 198 métodos de ação não violenta e essa lista é até hoje usada como inspiração para os movimentos ao redor do mundo mas quando ele se apropria dessa lista é sempre pensando num sentido de gradação a gente tenta começar como eu falei no caso de Myanmar agora a gente começa com a lista e conforme ou o governo radicaliza a repressão ou o compromisso se torna impossível eu radicalizo e vou recorrendo a métodos cada vez mais não violentos essa seria a ideia eu acho que da maior parte dos movimentos hoje mas também existe a ideia de que idealmente a gente deveria combinar métodos não violentos e violentos outra questão que a gente pode discutir ainda é até que ponto a gente pode caracterizar a destruição de propriedade privada como violência o Gandhi com certeza caracterizaria o King não e isso é realmente claro nos textos dele que para ele destruir propriedade privada não é uma forma de violência você pode falar de violência em relação a seres vivos em relação a seres humanos mas você não pode falar de violência contra a vitrine de uma loja contra uma linha de gás e é muito interessante que você tenha essa pergunta como é seu nome? Lucas porque justamente já é a terceira vez em dois meses que me perguntam sobre esse livro acho que é Malman estou tentando lembrar o nome mas é How to Blow a Pipeline em que justamente ele defende que métodos violentos são necessários para garantir justamente um futuro melhor para a humanidade e que movimentos sociais ambientais em particular deveriam recorrer a métodos que passam pela destruição de propriedade privada não estou aqui para defender a destruição de propriedade privada mas para dizer simplesmente que entre outras coisas como a gente vai ver amanhã uma das estratégias mais comuns nesse contexto e até hoje é mobilizar definições muito estritas de violência para basicamente criminalizar qualquer forma de movimento social tem um exemplo alemão que eu vou trazer que talvez vocês já conheçam mas que mostra que basicamente se você enquadrar a lei de determinada forma qualquer forma de movimento social é não pacífica e isso é um perigo na maneira como a gente pode tender a usar o conceito de violência e é por essa razão que muitos ativistas insistem que o que eles estão fazendo não é violento eu não posso ser violento com a vitrine do bradesco mas isso é outra é outra questão talvez mas respondi a sua pergunta de forma geral eu acho que é isso existe a tendência por um lado para ser mais decisivo de pensar isso como um contínuo a cada vez que métodos menos violentos não funcionam eu começo a radicalizar a minha ação ou como uma espécie de combinação nesse contexto eu preciso de métodos não violentos geralmente quando eu estou tentando trazer outras pessoas para o movimento eu tento usar métodos não violentos para convencer de que todo mundo deveria lutar pela causa ambiental em outros contextos eu deveria usar métodos violentos porque métodos não violentos não vão funcionar com determinados atores políticos eu acho que a maior parte dos movimentos oscila entre essas duas combinações de violência e não violência mas claro que tem movimentos absolutamente pacifistas e como eu disse ontem eu acho que respondendo uma questão de um de vocês de que tem essa ideia da prefiguração que a gente nunca vai viver numa sociedade não violenta sem a gente usar métodos violentos para construí-la Marcos eu não sei se eu estou avançando também vamos falar depois que é justamente esse pouco sobre as definições seja de desobediência ou violência as consequências para os movimentos um ponto que me chamou muita atenção no livro da Forrester foi um pouco essa difusão de conceitos de liberais como Rawls e outros sobre desobediência civil e o que isso causou para atilistas no movimento em que eles passaram então a não ser cobertos por organizações de advogados digamos assim na defesa deles pelo tipo de estratégia que eles estavam realizando e me impressionou muito algumas consequências de conceitos normativos em relação a isso não com certeza e tem um texto recente do Selicat que foi traduzido no volume da dissonância sobre o qual eu falei ontem que o Selicat justamente mostra como até determinados tribunais como em como em desculpa em Israel eles usam a definição do Rawls de desobediência civil e de objeção de consciência para mostrar que não não é legítimo e eu sinceramente não sei se vocês já ouviram falar mas tem um caso no SF que está morpando há muito tempo sobre até que ponto os cidadãos têm o direito de se manifestar de maneira espontânea ou se eles precisam sempre anunciar a polícia com antecedência né e eu tenho certeza mais absoluta de que no voto dele o Barroso vai com certeza mobilizar o Rawls para dizer que não pode porque realmente tem uma tradição em alguns juízes aqui do SF de usar o Rawls para justificar muitas coisas o do Orkin também né e eu acho que eu vou é que não tem nenhuma não tem um quadro mas eu vai digamos que isso é um carro eu vou tentar usar o quanto? passar o não, não mas aí teria que explicar o que eu estou mas ó muito simples imagina o seguinte caso eu quero realmente saber a opinião de vocês se vocês souberem a resposta seja ler o texto não digam foi um caso que ficou quase 50 anos na corte entre a corte suprema e a corte federal da Alemanha é um caso que um teórico da desobediente civil discute no livro dele o Robin Selicates nos artigos e é a situação em que um ativista decide sentar no chão um carro chega então está aqui o ativista o carro chega e o carro não pode passar a questão é até que ponto a gente pode defender essa forma de ação como ação não violenta e portanto uma forma de ação protegida pela constituição ou pela lei fundamental alemã para resumir é violento quando uma pessoa senta no chão e um carro não pode passar o que vocês acham? o que vocês acham que as cortes federais e supremas decidiram na Alemanha? bom momento o que vocês acham? não? é pacífica o que vocês acham que a corte suprema decidiu? porque vocês entenderam que no fundo a questão filosófica talvez ou a teórica é fundamental saber até que ponto determinadas formas de coerção física podem ser caracterizadas como violência na hora de contas eu não estou deixando o motorista exercer o direito dele de ir e vir certo? mas você traz como durante o mesmo então não é uma ameaça para o veículo não sei eu perguntaria como você tem no caso não é uma ameaça para o veículo isso é a parte da resposta mas no caso do brasileiro teve até casos de doação de órgãos e coisas assim que o carro não conseguia passar por causa disso não conseguia passar é verdade que a gente não tinha isso agora no Brasil mas bom imagina que não são bolsonaristas numa estrada no Santa Catarina basicamente para cortar um pouco a história mais rápido não é e o Flávio deu a resposta original da Corte Suprema que é a jurisprudência alemã nesse momento nesse caso não é porque a vulnerabilidade do corpo do ativista nesse momento não pode ser comparada com o poder da máquina que é o carro vocês podem imaginar como a lei é frágil porque se o ativista está aqui o primeiro carro chega e de repente um segundo um segundo aparece é violência porque o ativista está usando o primeiro carro como barreira física contra um segundo então basicamente o Selicates usa esse argumento para mostrar como definições de coerção podem ser usadas com muita facilidade para criminalizar movimentos sociais então na prática sempre que tiver pelo menos dois carros você está cometendo um crime e sua ação não é protegida pela constituição alemã não é uma forma de ação protegida como ação não violenta dentro do direito à assembleia então tudo passa geralmente porque na Alemanha principalmente vocês talvez tenham acompanhado é muito comum de fazer esses tipos de protesto que eles chamam de como os sitins nos Estados Unidos a gente vai falar agora você senta no chão para não permitir geralmente para proteger determinados vai determinadas áreas reservadas ambientalmente onde querem construir uma linha de trem aeroporto etc você senta no chão e não deixa o carro passar e é por isso que essa questão se tornou tão importante desde os movimentos dos estudantes na Alemanha na década de 60 e essa é a resposta na prática se um carro a mais chega você já está cometendo um crime e você não tem mais o direito de protestar de maneira pacífica nesse caso responde obrigado o movimento pelo direito civil talvez vocês estivessem esperando desde o começo para falar sobre isso mas o que vocês sabem talvez sobre o movimento eu não quero pressupor muito acho que talvez vocês já tenham ouvido falar de algumas figuras do movimento como o King com o Wax com o Angela Davis ninguém eu vou tentar só oferecer talvez alguns pontos só o suficiente história o histórico o suficiente para vocês entenderem como eu vou falar se alguma coisa não for clara vocês vão me avisando posso fazer uma pergunta ou falar para Bob? claro tem uma série da Netflix que é Umbrella Academy tem um momento que eles viajam tem um momento que eles viajam no tempo e eles voltam para o tempo dos movimentos dos direitos civis e ele tem um retrato da organização desse movimento dentro de salões dentro de bairros que eram majoritariamente de pessoas negras e ele tem um retrato assim da organização civil aí eu queria te perguntar se tivesse visto se tu achava que aquele retrato era fígado indigno tem que assistir tem que assistir pois era o que eu nunca li o movimento se deu nos estados do sul e nos estados do norte eles não tinham não tinham segregação legal digamos mas mas tinha racismo assim tinha um certo problema mas eu nunca não compreendi bem como é que é a dinâmica do movimento porque ele também deve passear também deve ser a marcha em Washington como é que é se tu quiser falar como é que é essa coisa geográfica eu não conheço então vou falar daqui a pouco tem uma tese que nem todos os historiadores americanos gostam dela que é a ideia do movimento longo pelos direitos civis e que o movimento longo incorporaria o norte tem historiadores que dizem na verdade que o movimento é característicamente do sul minha percepção lendo as fontes que eu leio é que no fundo a questão é a seguinte tem uma frase muito famosa do King quando num dos casos que a Corte Suprema acaba com a segregação por exemplo em determinados estabelecimentos que ele diz pra que a gente quer ir pra um hotel se a gente não tem dinheiro e que ele começa a tentar ligar o fato de que mesmo não tendo segregação racial de Iura no norte a segregação racial se manifesta pelo fato de que os negros nunca conseguem alugar determinados apartamentos em determinados bairros eles por exemplo a frase mais famosa que eu gosto que eu trabalho muito sobre animais é que ele diz no sul a gente é mordido por pastores alemães da polícia no norte nós somos mordidos por ratos porque a gente não consegue viver e pagar por lugares onde a gente poderia viver uma vida boa então existe essa ideia de que a segregação no norte mesmo que ela não seja de Iura na verdade ela é de Iura na maneira como você vê todos os direitos por exemplo que os proprietários têm de alugar ou não alugar as caras de Deus de determinadas pessoas a segregação escolar é muito clara mesmo as escolas melhores são ainda concentradas nos bairros mais ricos que tendem a ser os bairros mais brancos então mesmo onde não existe essa clareza do Jim Crow que eu vou falar agora ainda existe uma segregação mas o movimento tende a ser considerado na maior parte dos casos como um movimento que pelo menos começa no sul ele nasceu no sul ele fez o doutorado dele em Boston na Universidade de Boston em teologia e aí logo em seguida como eu disse tese flagiado a 23 anos de idade ele vira ao 24 ele vira pastor eu só escolhi infelizmente não dá pra ler deixa eu ver se eu tirar a luz se ajuda então não dá pra ler eu vou tentar ajudar vocês isso é uma fonte que é assim eu já conto dela pessoalmente mas alguns autores gostam dela especialmente pra estudar relação entre Índia e Estados Unidos vocês podem encontrar ela na biblioteca Schlesinger que é a biblioteca de Harvard que é a maior biblioteca do mundo dedicada à história das mulheres só tem arquivos lá sobre a história das mulheres e é onde ela deve vendeu recentemente todos os papéis dela pra essa biblioteca uma das coisas mais legais é ver os trabalhos que ela escreveu pro Adorno por exemplo se vocês tiverem interesse um dia e basicamente é de um ativista que como eu disse pra vocês ontem a gente tem boas razões pra achar que ela era no binário embora ela nunca tenha dito isso ela era muito jovem começou a ler sobre o ativismo gandiano e um dia como a Rosa Parks faria depois ela recusou ceder o assento dela pra uma pessoa branca no ônibus e ela acabou tendo alguns problemas a notícia saiu no jornal e ela ia começar uma campanha maior mas ela se sentiu muito incomodada com o fato de que o jornal identificou nela um rapaz negro e não uma menina e a partir desse momento ela decide não mais continuar nem juridicamente falando nem com esse ativismo e ela começa a refletir sobre até que ponto a desobediência civil conseguiria funcionar nos Estados Unidos então ela pega uma folha de papel muito tristeza não consigo ver mas eu aproveito mandar pra vocês a gente pode discutir ontem amanhã eu tô pensando pra trás e basicamente o que ela faz é comparar o que na opinião dela torna a desobediência civil uma realidade na Índia mas nunca nos Estados Unidos então uma das coisas então uma das coisas que ela leva em consideração por exemplo é a quantidade da população indiana na luta contra o Império Britânico que colocava o Império Britânico em desvantagem ela fala por exemplo da disciplina do movimento que existe na Índia que não existe nos Estados Unidos a organização do movimento que já é considerável na Índia mas que não é nos Estados Unidos e tudo isso eu tô dizendo porque a gente tá falando de um momento histórico por mais que talvez não seja tão claro que a maior parte de vocês em que a esmagadora maioria dos ativistas são contra a ideia de desobediência civil no movimento negro a maior parte é contra a ideia de desobedecer a lei simplesmente eu só ia perguntar pra vocês como eu prometi que a gente ia conversar um pouco sobre trabalhar em arquivo se alguém já foi pra arquivo se alguém já foi pegar alguma fonte não publicada pra fazer algum tipo de trabalho já entraram no arquivo já pegaram um microfilme não sei se vocês sabem o que é um microfilme ninguém não seja tímido não vou fazer mais perguntas se alguém tiver ido eu prometo não importunar então a primeira vez não era obra não publicada mas eu vou pedir então uma de texas para ver os originais os originais do tipo era muito interessante porque você entra no lugar que tem uma geração você foi novinha você tem todo um ritual e até eu não amo é verdade ainda mais é ainda mais o Wittgenstein assim com os arquivos negros as pessoas não são tão rigorosas mas eu lembro que a primeira vez que eu fui foi em Nova York no Chongo Center que é para a história negra da África e da diáspora africana e era para consultar alguns trabalhos do Baird Rusting na época que ele estava organizando o ativismo dele em Nova York e aí estava chovendo e eu estava com o cabelo gigante na época e aí foi o primeiro problema até eu sair do apartamento e conseguir chegar meu cabelo estava todo molhado e eu não pude entrar porque senão eu ia molhar as fontes eu tive que botar para casa pegar uma toalha me secar levar a toalha para me secar na porta do arquivo mas de forma geral eu diria que a primeira coisa para ser bem sincero eu acho que alguém deveria ter me dito isso antes é que por mais é uma questão apreciada principalmente quando você mostra por exemplo as coisas que o Rawls preferiu nunca publicar as pessoas veem isso de um ponto de vista positivo de maneira geral mas ao mesmo tempo é uma questão extremamente onerosa em termos financeiros eu acho que isso se diz muito pouco e na verdade quem faz esse tipo de pesquisa é quem tem um departamento muito forte ou uma universidade com muito dinheiro por trás porque o simples fato de você ficar um, três, quatro dias em Nova York só olhando o papel sem poder voltar para casa para cozinhar senão você já perde tempo nos arquivos é um negócio que consome muito dinheiro e tempo e às vezes você pode gastar esse tempo todo para não descobrir nada que efetivamente sirva para a sua pesquisa então fazer pesquisa de arquivo numa cidade em que você namora é realmente pode ser realmente um tiro no pé eu acho que valorizar demais esse tipo de pesquisa pode acabar se tornando uma forma de valorizar a pesquisa de pessoas que tem dinheiro para realizar esse tipo de pesquisa uma pergunta não tem muita coisa já digitalizada essa é uma excelente pergunta tem muito tem a Gárica da Benéfica tem bastante coisa Flaminha por exemplo não precisa ir lá eu pego tudo ali assim primeiras edições e obras não escritas manuscritos muita coisa digitalizada tem muita coisa uma das coisas teve um debate recentemente sobre isso que foi uma bibliotecária da biblioteca que é a biblioteca nacional americana a National Library que ela disse basicamente que sempre pedem porque vocês não tentam digitalizar tudo ela falou se com as máquinas que nós temos a gente tentasse digitalizar tudo hoje a gente demoraria 130 e poucos anos então no fundo a questão para ser bem sincero com você é de que quando são arquivos sobre mulheres sobre negros grupos minoritários o financiamento tende a descer cai então na maior parte dos casos o que acontece é que se o ativista é excepcionalmente bem conhecido a chance do trabalho ser digitalizado é maior então por exemplo se você quiser encontrar materiais digitalizados da Arendt você vai achar com mais facilidade do que talvez com outros do King você vai achar com mais facilidade do que do Russell do Malcolm X muito menos de forma geral eu tenho a impressão que principalmente nos Estados Unidos passa por famílias que doam o spoiler para a biblioteca e ainda por cima financiam a digitalização das obras da pessoa quando isso não é possível os arquivos fora quando o arquivo simplesmente é muito pobre não tem nem condições de conservar os materiais em sala climatizada que é fundamental para proteger a qualidade do papel e às vezes é tipo livros que a pessoa escreveu nunca conseguiu publicar porque nunca conseguiu achar um editor e tudo isso se perde em enchentes em incêndios em simplesmente traça mas é muito triste tem esse esforço de digitalização de fato mas é muito lento e sempre concentrado nas figuras mais ricas ou mais conhecidas e de forma geral tem uma certa digitalização por causa dos microfilms eu não sei se vocês já viram falar dos microfilms eu prometo que a gente volta para desobelir se se vir em breve mas quando na maior parte das bibliotecas você vai encontrar fotos né principalmente de jornais em vários rolos e você tem maquininhas em que não sei se vocês já viram isso acho que você coloca o rolo aqui passa é meio complicado mas sempre vai ter alguém para ajudar vocês e que vocês conseguem hoje na maior parte das bibliotecas você consegue a partir do computador girar um pdf no microfilme em questão mas de qualquer forma você tem que viajar né então você pode usar essa realmente tem um botão por aqui que você usa para fazer esse negócio rodar fazer esse negócio rodar e vai rodando devagar até você ver o que você quer mas que vocês já imaginam que trabalham muito lento e que ainda corre o risco de você destruir o material se você for com uma velocidade muito rápida mas uma vez encontrada o que você quer você escolhe as páginas manda para o seu e-mail depois consulta em casa se você não tem tempo para consultar na hora e aí tem essas máquinas mais velhas mas o princípio é o mesmo como vocês podem ver aqui o microómbio está aqui e você vê na tela e tem essas que são mais ou menos a mesma coisa aqui mas esse tipo de material esse no caso é realmente uma folha de papel super delicada como vocês viram ela foi arrancada ela está perdendo pedaços então tem que ser bem cuidada enfim tudo isso para dizer só para eu voltar aqui como prometi voltando para a desobediência civil que aqui ela faz referência a um livro que ela acha que ela tem que ler e eu queria falar desse livro porque ele é um dos livros mais influentes dos negros americanos no debate sobre a desobediência civil então foi um estudante indiano que decidiu fazer doutorado nos Estados Unidos poeta na verdade ele foi aceito pela escola de jornalismo de Colônia e ele escreveu uma tese sobre os métodos do Gandhi em 1939 ele publicou essa tese como livro e essa tese virou meio que a bíblia do movimento dos direitos civis porque pela primeira vez alguém fez o esforço de explicar como seria possível tornar a teoria do Gandhi compatível com o sistema americano então ele separa tudo que eu mostrei para vocês sobre anarquismo sobre formas de ação mais radical do pensamento gadiano e mostra que a ideia de não violência é fundamentalmente compatível com o constitucionalismo americano e que nós devemos portanto tentar lutar contra a injustiça nos Estados Unidos usando esses métodos esse livro vai influenciar pessoas como o Rustin que como eu disse para vocês foi um dos principais mentores do King e é esse processo como eu disse para vocês que é o processo em que o Gandhi vai cada vez mais desaparecendo e a gente vai ver agora o movimento pelo direito civil se torna um modelo pelo qual os americanos vão pensar de subedência civil para voltar para a sua pergunta Flávio existe um debate relativamente recente desde 2005 sobre como contar a história do movimento pelo direito civil existe existe essa tese dessa historiadora Jacqueline Hall segundo a qual o movimento pelo direito civil desculpa pelo recuo ali nas aspas seria um movimento longo que não começaria na verdade na fase mais conhecida na década de 50 década de 60 mas que começaria nos anos 30 com a maneira como os negros foram lutando pela integração no mercado de trabalho e ainda estaria acontecendo nunca terminou e Black Lives Matter Vidas Negras em Porto seria simplesmente parte desse longo movimento né muitas pessoas acham que esse movimento começa na escravidão e ainda está acontecendo de forma geral tem essa ideia de que o movimento começa no sul e se expande para o norte começando na década de 30 enquanto outros acham que dá muita ênfase ao norte fazem de perder de vista a característica do movimento do sul hoje o que eu vou contar para vocês é uma história mais curta do movimento que é a história basicamente de como ativistas como Martin Luther King e Malcolm X se tornaram tão famosos eu vou pressupor que vocês não sabem nada sobre história americana até porque eu acho que a gente quase nunca estudou história americana aqui no Brasil mas todo esse debate agora para voltar que a gente vai discutir resistência indígena e negra aqui no Brasil essa tarde tudo começa com a lei dos escravos fugitivos de 1850 que é uma das razões pelas quais o Turó continua desculpa que o grupo do Turó continua interessado no abolicionismo nessa época e por quê? porque finalmente se passa uma lei que diz que em qualquer momento um escravo fugir digamos de uma fazenda do sul que ele for reencontrado digamos numa cidade no norte ele vai ter que ser levado todas as pessoas envolvidas tem uma responsabilidade de devolver o escravo fugitivo para o seu lado muitos abolicionistas ficam revoltados com isso porque isso praticamente criminaliza as atividades clandestinas dos abolicionistas que ajudavam os escravos a escavarem e isso realmente faz o movimento abolicionista crescer de maneira considerável nos Estados Unidos então tem a guerra civil não vou me atardar sobre a guerra civil mas você deve saber que uma das principais razões por trás da guerra civil é justamente o fato de que os estados do sul mantiveram a escravidão o sul perde a guerra civil basicamente quando o sul perde a guerra civil tudo que você estudou sobre o sul perde a guerra civil você consegue entender os Estados Unidos hoje inclusive o racismo duas emendas são aprovadas para acabar com a escravidão vocês já devem talvez ter assistido o documentário do Netflix acho que todo mundo está assistindo o Netflix a décima terceira que mostra justamente quais são as consequências da décima terceira emenda para o sistema criminal e prisional americano porque quem assistiu sabe o que a décima terceira emenda diz ao abolir a escravidão e a servitude que a servitude e a escravidão só são possíveis em um caso nos Estados Unidos alguém lembra? quando o indivíduo cometeu um crime grave uma questão fundamental que talvez vocês que assistiram pelo menos o documentário saibam é que a abolição da escravidão acontece mas permite que a escravidão continue para indivíduos que cometeram crimes que basicamente significa que prisões que forçam as pessoas a trabalharem por exemplo hoje estão agindo constitucionalmente então o livro explora como desde a abolição da escravidão os movimentos de supremacia branca usam praticamente essa lei ou essa emenda da constituição para continuar escravizando os negros mesmo da coisa da abolição mas mesmo com essa mudança tem a 14ª emenda que é importante para a gente porque ela diz que todos os cidadãos americanos precisam ser tratados tratados ou tratadas de forma igual perante a lei eu só estou sendo chato por causa disso porque a gente vai ver que na maior parte dos casos é principalmente com essas emendas que eles vão os negros na década de 60 vão poder justificar o ativismo deles principalmente a 14ª ela é importante porque no momento que ela estabelece eu acho que isso é bonito porque mostra pra gente como toda a luta de um grupo leva a luta a fortalecer a luta dos outros é de que é justamente no momento em que há uma emenda na constituição que garante a igualdade de todos perante a lei que por exemplo agora não mais mas as mulheres puderam reivindicar o direito ao aborto que os grupos LGBT puderam reivindicar o direito ao casamento gay etc então graças justamente à abolição da escravidão é possível hoje usar essa emenda para justificar outras formas de igualdade perante a lei a partir da época de 70 do 19 se cria as leis Jim Crow eu não sei até que ponto vocês conhecem as leis de Jim Crow ontem o Kelly fez referência às leis de Jim Crow mas só pra voltar Jim Crow laws ou leis de Jim Crow são as leis que estabelecem segregação racial a ideia vem dessa peça de teatro pula Jim Crow Jim Crow era esse personagem que era um personagem que fazia blackface vocês sabem o que é blackface? o que é? é um espetáculo ridicularizando pessoas negras em que ele pintava o rosto de preto e talvez vocês já tenham visto This is America em que ele faz a mesma posição só uma pequena referência então os estados do sul começam a criar leis em que basicamente eles falam não, tudo bem agora aboliu a escravidão mas negros e brancos precisam viver em espaços separados e aí há um esforço de tentar mostrar que essas leis são inconstitucionais de que a 13ª e a 14ª emenda que abolem a escravidão não autorizam você de criar leis segregando o país e aí tudo começa quando a Corte Suprema declara que não é constitucional porque você consegue garantir que os indivíduos em questão têm os mesmos direitos mas em ambientes separados então se você consegue por exemplo garantir nesse caso acesso a banheiros tanto para quem é branco quanto para quem não é branco eu acho que por mais que a gente só aprenda a parte da segregação racial em relação aos negros é importante perceber principalmente durante a segunda guerra como japoneses e chineses e pessoas de descendência japoneses e chinesas eram sofriam preconceito nos Estados Unidos como vocês podem ver aqui nada de cachorro nada de negro nada de mexicano sabe não é só sobre negros cachorro mexicano claro então a ideia basicamente é de que por exemplo se o Estado no Sul tem o dever de garantir escolas públicas para crianças ele não tem o dever de garantir escolas públicas em que crianças negras tenham que estudar com crianças brancas o único dever que o Estado tem é de garantir que a qualidade da escola para a criança branca é a mesma qualidade da escola para a criança negra e eu queria só dar algum contexto para vocês para vocês entenderem por que a desobediência civil se tornou uma espécie de problema e que quase ninguém no movimento dos direitos civis concordava com ela vocês já devem ter ouvido falar talvez dessa associação que existe até hoje que organiza um grande prêmio uma espécie de Oscar da produção cultural negra foi fundada em 1909 para o avanço da justiça social para os afro-estandolidenses com pessoas célebres como o Du Bois como a Ida Wells que foi a primeira grande jornalista negra dos Estados Unidos e essa associação se tornou especialmente importante para a nossa história eu prometo que a gente vai voltar para a desobediência civil por causa do NWCP Legal Defense and Educational Fund que basicamente oferece o financiamento para pessoas conseguirem escolher um problema que elas estão tendo de segregação na vida delas e tentar transformar esse problema num caso digamos simplesmente num processo e lutar até o fim para esse processo chegar na Corte Suprema e aí você declarar que a lei em questão não é constitucional então essa era a luta e a questão é que todos os ativistas que faziam parte desse grupo eram contra o King porque eles achavam que a desobediência civil estava atrapalhando o esforço deles que é simplesmente garantir que a Corte Suprema faça seu trabalho enquanto outros achavam que a desobediência civil era necessária justamente porque a justiça é muito lenta então 54 é o primeiro ano muito importante na história da desobediência civil porque como vocês devem saber foi o ano de um caso importante da Corte Suprema conhecido como Brown contra Board of Education basicamente como eu disse a estratégia foi o que? um pai negro ele quer colocar a criança dele para estudar em uma escola que é só para branco ele argumenta que a razão por trás da decisão é que a escola para negros na cidade dele é uma escola que é de qualidade inferior à escola para brancos e aí junto com os advogados da NWCP inclusive o mais importante Marshall que se tornaria o primeiro juiz negro da Corte Suprema americana eles conseguem fazer o caso de chegar na Corte Suprema e num processo político extremamente complicado a Corte Suprema decide finalmente que eles vão aceitar de maneira unânime o caso e que eles dizem que a segregação escolar é inconstitucional esse caso é extremamente nem sei como dizer é extremamente controverso porque até hoje se vocês assistirem enfim seguirem a vida política americana vocês vão ver que a cada vez que um juiz ou um juiz da Corte Suprema vai ser selecionado pelo Senado geralmente se pergunta se eles têm a pretensão de um dia tentarem mudar essa decisão foi uma decisão que para muitas pessoas foi extremamente errada muitas pessoas até acham que é uma decisão errada mas basicamente essa decisão garante que não é mais possível separar crianças brancas e crianças negras em escolas públicas ou privadas nos Estados Unidos e isso foi considerado talvez mais de uma maneira mais famosa considerada um absurdo por uma filósofa que vocês devem conhecer que é a Hannah Arendt um texto que muitos consideram racista mas de forma geral a ideia principal aqui é de que juridicamente falando a Corte Suprema poderia ter simplesmente dito que o Estado em questão deveria garantir que as escolas públicas dos negros fossem melhores simplesmente mas pela primeira vez a Corte Suprema tomou uma decisão contra aquela doutrina que eu mostrei para vocês de separar e mais iguais e é a partir desse momento que começa toda a confusão a NWCP não quer mais desobediência civil porque eles falam agora a gente vai poder usar esse caso como precedente para mostrar que todo o resto da segregação é inconstitucional também e ao mesmo tempo começam movimentos no sul de supremacistas brancos que dizem nós estamos praticando desobediência civil também porque essa decisão da Corte Suprema não está respeitando a autonomia dos Estados da legislação vocês já devem conhecer essas imagens foi essa imagem que inspirou a Hannah Arendt imagens de crianças e adolescentes tentando ir para a escola e guardas da Guarda Nacional tendo que acompanhar uma criança que ainda está viva vocês verem como a história é recente justamente por causa dos ataques dos supremacistas brancos ontem eu até comentei isso com vocês eu queria só para colocar em contexto como se não fosse pela Guerra Fria seria muito complicado para os negros conseguirem os direitos percebam que eu estava falando com vocês de 1954 e aqui em um posto de propaganda de 1964 10 anos antes a União Soviética ainda está mostrando a maneira como a Corte Suprema não permite determinados estados de crianças negras que vão estudar e porque eu disse que esse é o momento em que a história da desobediência civil como a gente conhece começa e é isso que eu quero fazer nesses últimos minutos e para preparar a gente para amanhã é porque é um momento como eu disse agora há pouco que pela primeira vez os próprios conservadores segregacionistas e de extrema direita começam a afirmar que eles também têm o direito à desobediência civil se os ativistas negros têm e não é uma espécie de desafio teórico que os movimentos precedentes tiveram que inventar nem o movimento gandiano nem o movimento dos ativistas contra armas nucleares qual é o problema? conseguir desenvolver uma teoria que permita explicar por que negros protegendo buscando proteger seus direitos constitucionais ou ganhar direitos constitucionais podem desobedecer a lei mas segregacionistas que não concordaram com a decisão da Corte Suprema não podiam fazer a mesma coisa e é esse desafio que se coloca e é esse desafio que se coloca principalmente por King que é um dos únicos que concordam com a ideia da desobediência civil no movimento basicamente o que acontece é que em 55 a Rosa Parks como vocês já devem ter ouvido falar recusa dar o assento dela no ônibus para o passageiro branco ela é presa ela tem uma frase famosa que ela diz que muitas pessoas achavam que ela estava cansada naquele dia que ela era uma idosa e ela fala eu só tinha 45 anos de idade e se eu estava cansada era cansada de ceder tudo que eu tinha para os brancos e tem uma foto que eu deveria ter trazido mas muito legal é que ela sempre insistia muito que o grande herói da vida dela era o Malcolm X a gente tem uma tem uma biografia maravilhosa da Parks que mostra justamente quão radical era ela ela era e na medida do possível foi necessário para o movimento dos direitos civis de tornar ela menos radical para parecer uma senhorinha idosa que foi e sofreu nas mãos dos brancos dos homens do senhor aqui eu queria fazer só uma pausa eu acho que realmente para a gente pensar de maneira geral porque eu acho que não é uma coisa que só se aplica a esse contexto eu já falei muito disso mas eu queria voltar mas para falar de uma coisa que talvez vocês conheçam bem de que a Rosa Parks não foi a primeira na verdade ela foi a terceira durante um longo processo a NWCP tentou achar a imagem perfeita de quem seria o representante do movimento lá na cidade dela então outras duas mulheres também foram presas anteriormente por causa por não querer exceder o espaço delas no ônibus a NWCP simplesmente estava esperando a pessoa que fosse o caso perfeito para conseguir levar essa pessoa como representante dos negros a Corpo Supremo para dar um exemplo de como essa política funcionava tem o caso dessa mulher que inclusive ainda está viva mais uma que ainda está viva que ela estava com 15 anos de idade aqui ela recusa dar o assento dela no ônibus vira notícia e a NWCP chega muito emocionada na casa dela para falar agora a gente vai começar um caso vamos chegar na Corpo Supremo mostrar que a segregação de transporte público é inconstitucional e aí descobrem que ela está grávida e não pode uma menina de 15 anos estar grávida principalmente nesse momento principalmente não no movimento que era majoritariamente cristal e batista e é isso que eu chamei e que é um conceito muito comum hoje nos estudos sobre os negros mas também sobre a sexualidade de políticas da respeitabilidade que é uma lógica que em português funciona muito bem que é aquela lógica de que se você quiser ser respeitado você tem que fazer todo o possível para se dar ao respeito isso passa por certos comportamentos por estilo de vida por a maneira como você se veste e tudo isso na igreja batista era fundamental na maneira como os negros tentavam copiar os comportamentos da classe média branca americana quem criou esse conceito foi essa historiadora Evelyn Amy Botman que é professora em Harvard que vem uma medalha do Obama você pode ver nesse livro sobre a história das mulheres negras na igreja batista negra nos Estados Unidos então é realmente hoje um conceito que não só é um conceito muito utilizado no jornalismo mas um conceito que é útil para pensar a maneira como a gente precisa se comportar de determinadas formas a gente quer ocupar determinadas posições principalmente quando se trata de ser o herói heroína ou modelo que um certo movimento social precisa seguir como eu disse para vocês o Rustin foi excluído porque era gay ela foi excluída porque estava grávida mas a Rosa parte como uma senhora foi excluída como o modelo do movimento 1960 é uma hora importante a gente está chegando ao problema por causa do movimento dos sitins é um momento muito importante para o King porque pela primeira vez ele começa a entender o quanto a desobediência você viu talvez pudesse ser útil como forma de resistência não sei se você já ouviu falar do movimento talvez não ninguém só o Flávio o que você sabe Flávio as funções segregadas eram ocupadas por pessoas treinadas para sentar no bom lugar e para terem humilhadas enxobalhadas e só terem agressões agora não podiam reivindicar elas não podiam reivindicar então eles jogavam leite eles na cabeça e tudo começa com cinco estudantes de uma escola técnica no sul e eles ocupam eles chegam pedem para serem servidos a garçonete diz não é um lugar para vocês e não era possível organizar eles estavam revoltados eles se sentam e falam não a gente quer ser servido aqui a gente não quer ser servido na parte da lanchonete para megras e aí basicamente o que acontece é que o movimento vai crescendo vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo só que eu não sei se vocês estão conseguindo perceber que agora a gente está falando de um problema maior uma coisa é você dizer que você não pode segregar a escola entre crianças negras e crianças brancas outra coisa principalmente nos Estados Unidos é você dizer que o proprietário de um estabelecimento comercial não pode escolher quem ele vai servir talvez você já tenha percebido inclusive que são os principais debates hoje sobre os direitos LGBT nos Estados Unidos porque certas padarias recusam fazerem por exemplo bolos para casamentos gays para casar gays então todo o debate começa porque de um ponto de vista constitucional é muito mais difícil de você dizer aqui que pelo menos nos Estados Unidos os negros não teriam digamos não estariam cometendo um crime em estarem ocupando a propriedade privada de alguém o movimento ganha força se torna de alguma forma um movimento nacional e aí acontece só para dar um breve resumo a campanha de Albany o movimento de direitos civis que é um grande fracasso é um grande fracasso quem sai de Albany sendo considerado criminoso a ideia de desobediência civil é largamente criticada na esfera pública americana e é nesse momento que ele tenta começar a dar a fórmula da desobediência civil que consiga explicar pela primeira vez o que seria como eu disse para uma vez a diferença entre desobedecer a lei para garantir direitos e desobedecer a lei contra direitos ele chama a primeira forma de desobediência civil a desobediência do movimento pelos direitos civis de desobediência civil e a outra forma de desobediência incivil que seria a desobediência do movimento pelos direitos pelo movimento dos segregacionistas e a primeira vez é algo que vai ficar muito importante virar muito importante para os filósofos mais tarde que o King tenta oferecer três critérios para diferenciar entre essas duas formas de desobediência o primeiro é a não violência o movimento pelos direitos civis só age de maneira não violenta enquanto os segregacionistas agem de forma violenta a segunda é o que ele chama de abertura ou publicidade os segregacionistas agem em muitos casos de maneira escondida eles atacam durante a noite eles põem fogo em igreja bombas em igreja o movimento dos direitos civis não faz isso terceiro o movimento dos direitos civis e os seus ativistas sempre aceitam a sanção penal para as suas ações eles vão para a cadeia enquanto os criminosos segregacionistas nunca aceitam isso tudo isso para dizer que o processo que a gente vai ver dos filósofos mais tarde já aparece aqui no King como um esforço público de mostrar que ele não está fazendo a mesma coisa que os segregacionistas quando eles chegam em algo desculpa quando eles chegam em 63 talvez você já tenha ouvido a palavra marcha em Washington eu tenho um sonho etc mas essa marcha só aconteceu porque aconteceu ontem antes a campanha de Birmingham ele tenta pela primeira vez dar forma tudo isso na carta que ele escreveu na prisão nessa parte do movimento dos direitos civis que é mais conhecida e uma das mais controversas também então é um longo processo que a gente vai conversar com mais calma durante a próxima aula a última aula mas uma das questões como eu disse para vocês é que fotos como essa dos ativistas sendo atacadas com canhões d'água e de homens negros mulheres negras bem vestidas sendo atacadas por cachorros geralmente pastores alemães se tornam escandalosas ao redor dos Estados Unidos no mundo e é nesse momento como eu disse para vocês que o King escreve a carta dele da prisão que é um dos textos fundadores da desobediência civil nos Estados Unidos só para levar que também é um movimento extremamente controvérsico que eles usavam crianças talvez alguns estavam escrevendo um texto recentemente sobre isso porque a minha impressão é que larga a medida os protestos bolsonaristas estão copiando as estratégias de movimentos de direitos civis e que criticar as estratégias em si talvez não seja o mais útil a gente tem que pensar justamente na maneira como elas são ou não justificadas em determinados contextos mas enfim as crianças e os adolescentes foram atacados pela polícia isso foi muito criticado na época eu acho que eu vou parar aqui sim agora eu me esqueci de perguntar fala eu me vou falar da professora que é da Regenbos como é o nome de ela Regenbos tem nos estudos sobre o nazismo e processos emocionais que uma grande e grande parte deste estudo eles mostram que a a degradação física ela era uma parte necessária para facilitar o assassinato então agora eu estou tentando ela só para perguntar se ela fala disso porque quando transforma o corpo do teu inimigo digamos assim numa uma coisa asquerosa suja rugenta fica mais fácil para o soldado para quem deseja desumanizar cometer atos violentos que era o exemplo então eu não sei se ela justifica essa estratégia por exemplo se apresentar de uma maneira aceitável socialmente porque tu traz respeitabilidade respeitabilidade talvez evoque emoções sei lá admiração compaixão compaixão então isso é uma pessoa que eu não posso bater que nem eu bateria uma pessoa não vestida não tem essa questão é porque no fundo e talvez seja uma das partes que os estudiosos negros tem mais dificuldade às vezes de lidar e com certeza é difícil faz parte de um processo pelo qual as classes médias negras a gente até discutiu isso ontem as classes médias negras americanas tentam se diferenciar o máximo possível das classes menos abaixadas e principalmente a religião protestante e a vestimenta são os principais critérios de distinção então no fundo é um processo pelo qual existe um esforço muito grande das classes médias negras de serem assimiladas pelas classes médias brancas e de um ponto de vista estratégico do movimento dos direitos civis se trata de dizer que nós precisamos das classes médias brancas como nossos aliados para conseguir convencer o governo a Corte Suprema e o Congresso de começarem a passar ou leis que permitam o fim da segregação como vai ser o caso de 64 ou ao contrário permitir a Corte Suprema de declarar que as leis existentes são inconstitucionais mas eu acho que a ideia principal é de que você não pode também ser associado de nenhuma forma com a ideia de que o negro é criminoso tem que ser muito claro que a forma de ação que você está cometendo embora ilegal é ainda uma forma de ação política que se distingue por essa razão de forma geral essa preocupação excessiva com a roupa é muito bem sucedida tem um texto de um de um segregacionista que ele escreveu num jornal no sul quando esses protestos começaram dos sitings que ele diz ele critica os estudantes brancos que estavam os estudantes negros dizendo que os estudantes brancos estavam muito mal vestidos e que pra percepção pública ver estudantes brancos mal vestidos e os estudantes negros bem vestidos e bem comportados com livros de química ele dá o exemplo não dava pra percepção pública não ficar do lado dos estudantes negros que os brancos tinham que se vestir melhor se comportar melhor estudar mais então tem essa lógica de que você tem que sempre se colocar numa posição que você permite a classe média branca te sentir como você disse agora que nós fazemos parte do mesmo grupo e que poderia ser meu filho poderia ser comigo a única questão é que nós pertencemos a raça diferente mas nós somos parte da mesma igreja da mesma classe social e etc isso sim é a coisa que é a coisa bonita que é o modelo do parque por eles sofrem as ilhas também eles foram os primeiros não sei quanto isso é verdadeiro mas eles vários ativistas brancos judeus que participaram das marcas e na frente assim não na verdade isso é interessante não tem um artigo que eu posso até te passar na igreja que mostra principalmente depois da guerra se torna uma questão muito forte para os negros americanos de dizerem que é inaceitável que na esfera internacional o que está acontecendo no sul seja justamente levado a tanta série quanto os locais claro que de uma maneira extremamente problemática para muitas pessoas mas o que acontece é que muitos desses ativistas que eu falei para vocês tentam desempenhar um papel fundamental na criação da ONU eles têm muita esperança de que tanto um direito de resistência quanto a criação de um tribunal penal internacional possa garantir que os Estados Unidos sejam trazidos como a Alemanha foi diante de Nuremberg para responder sobre o que está acontecendo no sul e obviamente isso não acontece mas a esperança de que um novo sistema internacional por causa do horror do que aconteceu com os judeus nos campos de concentração permitiria todas as minorias também poderem chegar diante das Nações Unidas e dizerem agora chegou a nossa vez agora a gente precisa também ver o que está acontecendo no sul os linchamentos enfim foi todo mundo indo embora eu sei que hoje foi mais menos motivador só para dizer só para dizer olha a questão principal aqui e é o que a gente vai discutir amanhã na parte final é a luta entre duas facções uma muito maior do que a outra no movimento pelos direitos civis uma que acreditava que começando pelo fim da segregação racial nas escolas públicas você chegaria ao fim da segregação racial com tudo na Corte Suprema e a outra facção que dizia que mesmo essas conquistas jurídicas só se tornaram possíveis por causa dos protestos nas ruas a facção que era a favor de ir para a Corte Suprema dizia que ir para a rua estava causando distúrbios só vocês já devem ter ouvido muito isso só estava prejudicando a imagem do movimento diante da opinião pública eu sei que eu estou sendo chato e insistir muito sobre isso mas eu queria realmente que vocês saíssem daqui da percepção de que a desobediência civil era uma ideia marginal do movimento dos direitos civis que o King era muito criticado por causa disso e como eu vou tentar mostrar para vocês amanhã justamente o Marshall que é o primeiro juiz da Corte Suprema ele se torna tão importante justamente porque ele é um grande crítico da desobediência civil e não é à toa que é ele que escolhido para ser o primeiro juiz da Corte Suprema que é negro por mais progressista que ele fosse para ele o ativismo criava mais problemas do que soluções para o movimento negro e que ele como chefe do comitê jurídico da associação ele estava tendo problemas graças ao King e que o King deveria parar de fazer o que ele estava fazendo então o que a gente vai ver amanhã eu queria discutir com vocês um pouco a carta do King se vocês conseguirem ler vocês conseguem achar bem fácil a carta da prisão de Birmingham traduzida em português queria discutir essa passagem famosa com vocês mas vocês acham ela com facilidade na internet não é tão difícil de ler um texto ótimo recomendo e aí eu vou discutir com vocês a parte mais filosófica como eu prometi e principalmente porque o grande desafio agora tem que pensar como eles estavam começando na época e talvez é isso que torne o Rawls esse pessoal tão revolucionário que o período deles é que em 64 o congresso passa o pacote de leis que é conhecido como Civil Rights Act que acaba com a segregação dos estabelecimentos públicos e privados em 65 o congresso passa mais um pacote de lei que protege o direito dos negros votarem e das minorias raciais votarem quando chega a 65 a maior parte dos ativistas que eram a favor da desobediência civil falam bom agora a gente não tem mais razão para desobedecer a lei porque não existem mais leis segregacionistas nos Estados Unidos pelo menos do ponto de vista jurídico e porque agora a gente já pode votar para escolher nossos representantes a época da desobediência civil acabou agora a gente tem que tentar ser eleito e a originalidade de gente como King como Rawls como Dwork tinha de dizer não a desobediência civil tem um papel fundamental na história de um país democrático e na prática democrática dos seus cidadãos e a nossa tarefa agora é mostrar por quê que mesmo uma sociedade sem segregação racial pode e deve proteger os seus desobedientes civis e é isso para amanhã aplausos 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 aplausos